E por último, o líder cuida da sua casa. Quantos líderes que estão ativos na obra, no ministério, mas a casa, a família está totalmente destruída. De que que te vale ganhar o mundo inteiro se você perder aqueles que Deus colocou na sua mão, pessoalmente para você cuidar. O ativismo religioso tem nos roubado dos nossos lares. Debaixo da sua camisa, não tem outra camisa escrito S. Você não é um super homem, super pastor, super discipulador, super líder de louvor. Isso não existe. Mas muitos de nós temos tomado a obra de Deus. Não, mas eu tenho que fazer a obra. E a sua família não é obra de Deus, não? Seus filhos, sua mulher não é obra de Deus, não? Seu marido não é obra de Deus, não? Uns negligenciam pensando que Deus está exigindo isso. Deus não é incoerente. Gente, o pessoal fala muito isso. Não, eu cuido da obra de Deus e Deus cuida dos meus filhos. Eu já procurei na Bíblia, nunca achei esse versículo. Cuida da minha obra que eu cuido dos seus filhos para você. Nunca ouvi. Nunca vi. Se alguém vir, depois me conta. Eu quero saber. Não, mas minha mulher, minha mulher está lá dentro de casa. Eu sou pastor da igreja, mas minha mulher cuida dos meus filhos. Ah, é? Produção independente? Se Deus instituiu um pai, uma mãe, sobre os filhos, é porque precisa dos dois. Tem gente que usa a obra de Deus. Presta atenção nisso. Usa a obra de Deus para fugir da responsabilidade. Você casou? Não podia namorar antes de casar, né? Então vão casar para não viver abrasado. Tem um tanto de crente casando aí para fazer sexo. Outra coisa que tem que ser trabalhada na igreja. Você não faz sexo. Você não faz sexo antes do casamento? Porque você escolhe obedecer a Deus. E isso não é penoso. Isso é por amor. Porque você acredita que Deus está te poupando. Não é uma sangria desatada, não. Os meninos andam se grudando. Não, não vou nem despedir dela no portão, porque a coisa está feia. Mês que vem é o casamento. Aquele fogo, volta do Luz de Mel, acabou. Aí ele anda na frente e a menina anda atrás. Ô bem, ô bem. Não é bem mais. É fulano e fulano. Se é nome composto, é completo. Amor, não tem mais amor. É João Lúcio. Marco Antônio. A menina fala alguma coisa. Ô meu querido, não sei o que, não sei o que. Ele já erga a sobrancelinha. Quando era namorado. Claro, meu bem. Vamos lá. Meu bem, compra mais um par de sapato para mim. Para quê? Você já tem dois pés só. Tudo muda. Isso é um problema hoje dentro da igreja. Mas isso é para outra ocasião, né? Voltemos aqui. Aí o povo casa nesse esquema. Descobre que casou com uma pessoa que não tem nada a ver com ela. Casou para namorar mesmo. Casou para deitar junto, dormir junto. Aí depois descobre. Puxa, a gente tem objetivos intelectuais tão diferentes. A gente gosta de coisas tão diferentes. O pessoal fala, ah, mas os opostos se atraem. Mas não se sustentam. Os opostos se atraem mesmo. Mas não se sustentam. Você tem que procurar para casar uma pessoa que tem coisas afins com você. Principalmente amado. Se um cara quer ir para a Índia. E você quer ir para o Afeganistão. Não adianta casar. Vai dar problema. Ah, depois que casar eu mudo ele. Olha, quem muda? O outro. É só Jesus. Mesmo assim, se o outro deixar. Aí descobre que a Cinderela virou gata borralheira. A Princhejinha virou fogão. Precisa tomar antipatia dela. Mas agora é crente, está casado, não pode separar. Então, vou fazer a obra de Deus. Enfia a cara no ministério. Depois quer que Deus conserte os filhos. Aí os filhos começam a padecer. Tem um pai na igreja e outro pai em casa. Ah, eu quero meu pai da igreja. Meu pai na igreja é legal. Fala comigo, manso. Quando não tem ninguém da igreja olhando, ele chega em casa. Troca o canal aí, menino. É aquela mãe, né? Tem gente da igreja em casa. Ela fala assim. Ô, fulano. Desce do sofá, bem. Você pode se machucar. Enquanto a visita vai embora, fala assim. Ô, menino encapetado, desce daí. Esse sofá é novo. A doçura vai embora. Na igreja. Gente, não pense que seu filho não te observa. Ele te observa. Quantos aqui tem filhos? Põe sua baba de molho. Sua batata está assando. Eles te observam. Muito mais o que você faz do que aquilo que você fala. O pai vem para a igreja. A mentira do diabo. A mentira do diabo. O menino, primeiro banco assistindo. É. Uma semana depois, trim, toca o telefone. Alô, fulano, seu pai está aí. Só um minutinho. Pai, é fulano. Diz que eu não estou. Diz que eu não estou. E o filho está sacando, tá? Às vezes ele não fala nada, mas a mensagem está lá dentro. Olha, eu pensei que o papai estava aqui. O menino mentia ainda. Eu pensei que o papai estava aqui, mas o papai saiu. Aí o menino desliga, conforme for o caso, ainda briga com o menino. Que mãe do senhor atender esse telefone? Líder, você tem que andar na luz 24 horas por dia. A sua vida tem que ser coerente com o púlpito. Porque senão, seus dias estão contados. A igreja está lotada e a sua família é bombardeada por Satanás. Quanto filho de líder pirando o cabeção. Porque tem um pai na igreja e outro pai em casa. Os meninos, naturalmente, já são o alvo do diabo. Porque o diabo fala assim, ah é? Você vai servir esse Deus? Está pensando que eu vou deixar barato? Vou pegar a sua casa. E pega mesmo, se você der brecha. E a gente dá, né gente? Não, está tudo bem Helena. Eu descobri uma escola cristã. Que é uma bênção. Eu levo meus meninos para a escola dominical todo domingo. A igreja e a escola são parceiros. A obrigação de educar esse menino nos caminhos do Senhor é sua. Paternidade e maternidade é a única coisa que você não pode delegar. E essa minha saída do diante do trono me trouxe muitas coisas boas. Primeiro eu entender que eu não tenho nada. O líder também se apega às posições, aos títulos. A gente acha bonito, né? O pastor sênior. Até soa bacana, olha. Pastor sênior. Isso quando não é promovido, né? Apóstolo. Bispo. Parece que tem até estrelinha. Efeito especial. O cara muda até o jeito de andar. Ele era pastor. Cumprimentava todo mundo lá na porta. Mas o dia que ele ungiu do apóstolo. Não, agora eu sou apóstolo. E assim Lúcifer vai, ó, usurpando, usurpando, usurpando. Quando eu saí do diante do trono, chegou uma carta. Primeiro Deus me pediu o CTMDT. Eu entreguei. Depois, diante do trono. Eu entreguei. Aí o João Lúcio virou para mim e falou assim, Helena, o pessoal está pedindo um release. O pessoal está chamando. Porque vamos fazer um folder. Tudo nome bonito. Olha, release, folder. Picaretagem, né? Não precisa de nada de Jesus. Não tinha nenhum carro, nem onde recostar a cabeça. Mas a gente quer release e folder.